Suponhamos que tínhamos uma festa de aniversário e que estas eram as crianças que estavam nessa festa. As crianças têm várias idades diferentes, mas aquilo que queremos saber é quantas crianças de cada idade temos. Para nos ajudar a pensar nisso, podemos traçar aquilo que se chama um gráfico de pontos. Gráfico de pontos. Vejamos o que é um gráfico de pontos. Vou começar por desenhar. Preciso de uma linha aqui. Vou desenhar uma linha aqui embaixo. Depois, crio espaços para cada uma destas idades. Vejamos. Temos crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos. Podemos marcar aqui. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e 7 anos. Não precisamos descrever 2 anos nem 8 anos. Não há crianças com estas idades. Mas podíamos fazê-lo se quiséssemos. Depois, vemos quantas crianças temos com cada uma das idades. Temos uma pessoa na festa, a Dina, com 3 anos. Por isso, podemos escrever aqui um X. Ou podemos optar por pôr um ponto, dependendo do tipo de gráfico de pontos que queiramos fazer. Mas isso indica-nos que temos uma pessoa na festa com 3 anos. Depois, temos o Ivo com 5 anos. É uma pessoa com 5 anos. Podemos considerar que este ponto representa o Ivo, que tem 5 anos. Depois, temos o Salvador, que também tem 5 anos. O que significa que temos uma segunda pessoa na festa com 5 anos. Assim, agora temos duas pessoas com 5 anos. Este ponto representa o Ivo e este representa o Salvador. Depois, temos o João, que tem 6 anos. Temos, então, uma pessoa com 6 anos. Além dessa, também temos o Vítor, com 6 anos. Desculpem, vou usar a mesma cor. Também temos o Vítor, com 6 anos. Por isso, vamos assinalá-lo no espaço correspondente aos 6 anos. A seguir, temos o Luís, com 7 anos. O Luís, com 7 anos. Pomos um ponto aqui. E, por fim, temos a Ana, também com 6 anos. Também com 6 anos. E assim, conseguimos recolher todos os dados desta tabela e colocá-los neste gráfico de pontos. O que o torna útil é o facto de nos ajudar a perceber quantas crianças de cada idade temos. É um pouco mais confuso tentar fazer isso só olhar para a tabela. Ao olharmos para o gráfico de pontos, é muito claro. Reparem, não há ninguém com 4 anos. E há um grupo de crianças com 6 anos. E se nos perguntarmos... Imaginem que nem tínhamos isto. Aliás, vou mesmo tirar a tabela da imagem. Imaginem que nem tínhamos a tabela e só tínhamos o gráfico de pontos. Se nos dissessem que estes números representam idades... Estes números são idades em anos. E cada ponto representa uma criança que está na festa. Com base neste gráfico de pontos, quantas pessoas têm mais de 5 anos? Bom, basta olhar para aqui. Mais de 5 anos, ou seja, com 6 ou 7 anos, o gráfico não nos mostra ninguém com 8, 9, 10, 11 e por aí fora. Então, vejamos todos os pontos. Vejamos todos os pontos que representam idades superiores a 5 anos. Há 3 crianças de 6 anos e uma de 7 anos. Assim, há 1, 2, 3, 4 pessoas com mais de 5 anos. Também podíamos ver ao contrário. O número de crianças com menos de 5 anos. Nesse caso, estaríamos a falar de crianças com 3 ou 4 anos. E ao olharmos para o gráfico, vemos que só há um ponto, só uma das pessoas presentes na festa tem menos de 5 anos. Espero que tenham achado isto interessante. E até a próxima.